Oi, meu nome é Guilherme Rocker Hoje eu vou estar reagindo a um vídeo meu Mega antigo Onde eu estava muito mais magro De franjinha, de estilo emo A Karen que pediu pra reagir a esse vídeo Eu vou reagir Eu nem lembro dele direito porque faz muito tempo Que eu fiz ele E quem sabe eu não faço a parte 2 dele Vamos ao vídeo Eu estava dentro do ônibus A galera já estava olhando estranho Eu estava com uma boneca na mão Mas se não bastasse isso Se não bastasse isso Eu gostava de provocar as pessoas ainda Minha mulher estava de boa Acho que estavam mexendo no celular dela Não sei Fui colocar a boneca na cara dela Ela só sai daqui Não quis nem olhar pra trás Nem reclamou Olha lá Esse daí agora que está aparecendo É um amigo meu que chama Ramon Daí a gente levou essa boneca Que na verdade É uma anã né Pra passear Olha o meu cabelo nessa época Mega emo hein Com um linchinho no pescoço ainda Mas detalhe Eu não ouvia a música ainda Eu ouvia a hard rock ainda Levando a gatinha anã Pra tomar um sorvetinho Faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo As seguranças ali atrás Se recusam a olhar Eu queria fazer uma parte 2 deste vídeo Só que eu perdi a boneca Puta que pariu Não sei se eu teria coragem de fazer a parte 2 A mulher da frente A mulher da frente olhou Porque a outra já estava conversando Olha o que o menino está vazando Eu não fiquei contente que a segurança não chamou minha atenção Eu quis chamar a atenção dela Pra ela poder chamar minha atenção O menino olhando pra mim O menino olhando pra mim O que foi mano? Super normal Eu lembro que esse menino estava passando na minha frente Ele olhou e falou O que que é isso mano? O que você está fazendo? O que que foi mano? Normal Isso é normal Olha o mega beijo A mulher da frente Ela saiu de Resada no meu amigo Vou até voltar A mulher que estava sentada na minha frente Ela saiu de vergonha Que ela estava Olha o que foi Pareceu o Freddie Mercury mesmo Cara A menina ficou com cara de medo Olha Não lembro nem o que que eu falei ali Eu tô sentindo vergonha alheia Só que não é alheia Porque essa vergonha fui eu que passei Eu tô sentindo vergonha alheia de mim mesmo É possível isso? Uma auto vergonha alheia de mim mesmo? Agora o meu amigo levou ela pra passear nos brinquedos Esse cara estava cantando no shopping Eu desvendei Não entendi nada Olha o carinha lá no fundo Mandando joia Punk rock Agora vem a parte romântica Do vídeo Fiz um jantarzinho Tem a luz de velos Tem a luz de velos Ó Meu amigo serve o Yorgoth assim E o potinho de danone Mega chique E serve na embalagem Faz questão de mostrar que é marca boa Mãe da colher Mãe da colher Não lembrava das colheres gigantes Olha o dedinho pra tomar A colher é gigante Mas a guitarra é pequenininha Cheira a florzinha Olha o chiquezinho De virar o olho Cheira o bagulho Cheira o bagulho Ó Até o efeito de fumaça Chegou o nosso Finalmente Nossa Era muito mais magro do que agora Fala se não é uma Mega produção da Deep Web Deu saudade desse vídeo Esse vídeo foi feito em Fevereiro de 2013 Eu não lembro a época que eu postei no YouTube Nem lembrava que tinha cena pós-crédito A gente tá Pique Marvel E é isso galera Espero que você tenha gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Um beijo É nóis